Ela foi falar uns bagulho aqui. Afrontosa, bichinha. É brabo, é brabo, é ela? Eu sou, né? Ela pediu, ela falou na internet com tanta doçura que eu nem retruquei. Porque eu vou brigar com a pessoa do 100 mil seguidor. A pessoa é minha inimiga e cresce na internet. Eu não vou mais brigar com ninguém, não. Eu não vou dar moral, não, pô. Eu vou dar moral aí pros outros. Deixa eu falar sozinha. Então, pra não dar moral, eu não vou falar o nome, mas... Não vamos nem continuar nessa tese. Mas tem raiva dela, não. Já fez as partes? Foi aquele assunto, né? Tipo, o Gustavo Lima, Safadão e ele. Foi duas vezes. Antes desse assunto, teve um outro. Kevin foi... Ah, foi duas. Por isso que tava o negócio que eu fiz. Sim, a primeira passou batida. Eu engoli, respirei, contei até 10, como falava o Kevin. Respirou? Falei, o que você foi fazer lá? É clipe. Eu falei, você para de ser safado que você nem participou do clipe. Você foi curiar. A ser humana tirou uma foto com ele e colocou prazer e revê-lo. É, então já é de outras vidas, né? Mas fiquei tranquila. Só que eu não fiquei tão tranquila, que eu comentei na foto dela. Fala, amizade é tudo. Já deu aquela no meio. Ah, pronto. Já deu um monte. Aí já saiu em todo site de fofoca. Aí a segunda vez foi safadão... Não, Gustavo Lima, Kevin... E safadão. E safadão. E safadão. Quem preferia, né? Ela preferiu o Kevin. Eu tô lá no Kevin dormindo. Falou dormita, né? Eu tô lá bem convicta. Tô dormindo. O Kevin tá lá embaixo, tava tendo um sei lá o que era. Eu desci, eu digo... Cê tá pica, hein? Ele que foi, vida. Nossa, eu não fiz nada, mano. Eu te entregava. Ele tinha medo que eu descobri algo dele. Quando eu ia perguntar alguma coisa. Mesmo ele não tendo feito nada, ele já falava. Falei, cê passou safadão e Gustavo Lima. Rapaz, tá estourado, esquece. Mas como assim, vida? Aí eu mostrei. Ele começou a ir. Falei, fala a verdade, Kevin. Eu dava seu celular aí. Aí eu fui no Instagram dela. No direct. É, no direct. Ela tinha mandado uma mensagem. Mas fazia, tipo, dois anos, um ano. Não lembro a data agora. Meu novo número, se precisar, me liga. Eu falei, tu já comeu? Vida, eu era 17 anos. Eu digo, ah, agora eu entendi. A molecote representou. Eu digo, mas se pegar agora eu dou um cacete. Porque não tá dando. Aí eu só resenhei com ele. E fui pra casa. Saí do arom e fui pra casa. Eu tô dentro do carro e vários directs. Isso. E se me cutucar muito, eu não aguento. Eu sou uma panela de pressão. Eu falei, peraí que eu vou pegar minha arma. Minha arma é meu celular hoje, né? Eu falei, ô, bebê. Você é afrutosa, né? Aí pronto. Aí saiu em todo site de fofoca. Falei, mas a ração daqui é boa. Só que homem pode ter a melhor ração que ele se procurar no lixo. Raça é vocês, né? Mas beleza. Aí ela foi e deu a versão dela. Será que ela foi tão dócil assim, sabe? Falei, ô, deixa ela pra lá. Não tenho raiva dela, não. Fez a Kátia. É, fez a Kátia sonsa. Fez a Kátia. Ficou, passou um pano. Mas tava com o celular de Dava. Certeza. Ah, tava. Bebezinho era potência. Não vou negar, né? Molecão representou. Pastorazinho. Cheio de gás. Molecão representou. Aqueles piques. Não, e bom foi o stories que ele fez, você viu? Vi. Como foi? Minha mulher é bem cuidada, bem tratada. Eu sou casada, esquece. Pode me querer aí, mas eu sou casada. Vagabundo. Ele fez o stories ainda no dia. Meu, Kevin. Ele me manobrava muito, ele. Liso demais. Liso. Liso que escorregava. Eu olhava pra ele e falava, eu sei que é mentira, tá? Só que eu vou descobrir a verdade. Ele, se você ficar procurando, é pior. Deixe isso pra lá, Vido. Flávio que tá na puta, mano. Quem procura acha, né?